e fala aí pessoal seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal da indústria da música hoje eu tô aqui num dia de produção musical acabei de dar duas aulas agora na parte da manhã tô saindo para o almoço fazendo esse vídeo aí para deixar quentinho para vocês que eu tenho visto no mercado pessoal é um boom aí né ou se não for um boom ainda é um aumento significativo de pessoas comprando dolls de pessoas investindo talvez até um pouco que tem é para montar home estúdios para produzir em casa cada vez mais em função da pandemia e como a gente tá vendo aí no mercado que esse período da pandemia não vai mudar tão cedo a condição de quem é músico de de quem canta de quem já produz de quem vive ou quer viver de mixagem masterização produção musical de uma maneira em geral mudou e vai mudar cada vez mais então esses investimentos esse boom aí que a gente tá vivendo na área de produção musical tem sido bastante interessante para algumas pessoas e é isso que eu quero falar aí nesse vídeo então me acompanha até o final que esse tema pode ser bastante interessante a gente vai falar sobre esse boom aí da produção musical e do home studio aqui no brasil e também no exterior bora lá então vamos lá pessoal direto ao ponto é como vocês sabem eu tenho aqui um certo número de alunos a online também tem crescido cada vez mais as pessoas têm investido em fazer cursos em se aperfeiçoar na área de produção musical e aí falando de maneira em geral em composição musical que é um tema que eu insisto bastante para que as pessoas invistam porque muita gente pula a etapa de composição musical e já vai produzindo editando mixando enfim e deixa muita coisa para trás e aí a música em si acaba ficando é faltando uma série de coisas né principalmente quem produz música eletrônica ou algum estilo que já consiga é começar a produção numa dona no computador aí acaba pulando uma certa etapa e não investindo tempo em letra boa em arranjos bons em outros solos em coisas que vão fazer um diferencial muito grande para sua música independente do estilo que você toque e eu também tenho algumas mentorias que eu faço são poucas mas tenho feito para algumas pessoas do mundo musical que estão querendo transformar suas carreiras e negócios né eu ajudo essas pessoas a trabalhar estratégia do negócio dela ou da carreira do home studio trabalhar desde a parte estrutural acústica até mesmo o que a pessoa sabe conhece né e quer vender no mercado e se eu tenho feito já há uns oito nove meses e o número tem crescido eu tenho infelizmente poucos horários para isso mas tem ofertado esse tipo de serviço também no mercado e olhando os meus alunos online alguns a gente tem bastante contato aí seja via grupo do whatsapp seja via e-mail seja dentro do portal a gente vai conversando com as pessoas e aí eu acabei né por estar recebendo tanto perguntas que eu trago aqui no canal do youtube também e bate-papos com essas pessoas né principalmente quem já está meio que vivendo da música pode ser cinquenta por cento ou totalmente né aqueles que totalmente vivem na música estão passando por essa fase ainda mais profundamente ainda eles estão vivendo coisas que quem trabalha meio a meio que ao meu caso né eu tenho metade do meu do meu trabalho em visto numa outra empresa onde eu presto mentoria para empresários e tal metade do meu tempo hoje em dia tá quase 60 por cento aqui na indústria da música né seja fazendo cursos online tô desenvolvendo um novo curso fazendo as mentorias enfim ajudando aí as pessoas a entrarem no mercado e viverem da música e com o passar do tempo eu tenho visto através dos comentários e através de pessoas que eu tenho como eu morei fora muito tempo morei fora na Alemanha 10 anos e tem graças a Deus bastante conhecidos muitos amigos lá acompanho que tem saído né de música fora a até para saber o que essas pessoas têm feito aí nesse período de dificuldade não tem ninguém tão diferente da gente aqui lá não em alguns países algumas coisas estão piores do que aqui ainda acreditem se quiserem e em função dessa modificação do mercado musical está vendo e vai haver se preparem para isso um bom aí de composição de produção musical ou seja de pessoas que estão investindo cada vez mais mesmo pouco que tem em estruturar home estúdios em estruturar em conhecimento na em música musical aí em composição em produção musical seja dentro de um estilo qualquer esse número tem aumentado cada vez mais por quê por diversos motivos primeiro a pandemia pegou muita gente de surpresa né e quem vivia da música tocando em bar né quem tinha o seu ganho né o seu ganha-pão aí financeiro tocando seja como cantor cantora tinha uma dupla esse ganha-pão foi praticamente a zero né quem faz live tá fazendo por marketing pouquíssimas pessoas conseguem ganhar dinheiro com live tem crescido no exterior um site é que aqui no Brasil ainda não é muito conhecido nem muito utilizado que é o peito que você deposita lá uma grana né para apoiar o artista isso na nossa cultura brasileira isso não é muito conhecido ainda nem muito muito praticado né nós somos um país infelizmente do terceiro mundo e a gente não tem muita grana para apoiar artistas músicos pessoas que pintam o que escreve enfim o peito um site que que foi criado para isso né para apoiar artistas não só músicos mas pintores escritores músicos enfim pessoas que tem uma arte e que através da internet podem receber uma certa doação e aí você que é o artista em troca você fornece algumas coisas específicas para esses grupos entre aspas de pessoas você pode fazer grupos específicos né um grupo mais simples um intermediário um avançado por exemplo e quem dá menos a contribuição recebe um pouco menos de coisas um intermediário um pouco mais como se fosse um assinatura e né com 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 coisas a mais que você vai dando por pacotes né E aí é esse número de pessoas que estão investindo cada vez mais em home studio tem aumentado eu tenho conversado com pessoas também que trabalham vendendo equipamentos né embora o dólar esteja bastante caro o mercado tá dando um rebuliço aí de troca de pessoas pelo menos elas são essas são essas as coisas que essas pessoas me dizem né mercado tá tendo um rebuliço aí de troca de equipamento de venda de equipamento usado quem tem um equipamento que tem um pouquinho mais de grana tá trocando para poder se aperfeiçoar e quem tem um pouquinho do resto do dinheiro que ainda tá investindo tá montando ali devagarzinho seu home studio sim porque é importante você tem um bom home studio com uma certa acústica com bons equipamentos ou o mínimo possível para você poder produzir a sua música então as pessoas estão migrando de DJs de cantores de bandas enfim cada vez mais gravando em casa porque hoje tecnologia tá fácil as dolls tão completas como lógico por exemplo que aqui eu uso enfim a dó que você escolher o mecanismo que você escolher você vai conseguir fazer muito mais do que apenas ficar esperando uma guia um show alguma coisa assim tem gente dando aula tem gente produzindo tem gente mixando tem gente materializando se você não tá nessa onda ainda fica esperto porque essa onda está crescendo existem muitas pessoas vendendo as coisas né tanto é que a gente tem visto aí eu tenho falado com alguns amigos pela internet a gente tem visto um boom aí de cursos de produção cursos de mixagem enfim cursos de diversos temas na internet então para você que quer aprender aprenda assim faça bons cursos eu sempre falo isso aqui mas faça cursos com as pessoas que você confie faça curso até o final não é pule etapas né eu sempre falo isso aqui faça o curso até o final no sentido até de verificar a didática que aquela pessoa que fez o curso pensou e aí procure exercitar depois do curso tudo aquilo que você viu durante o curso não também não vai adiantar nada então assim em vista sim curso e em vista no seu home studio já já a gente vai ter aqui na indústria da música também um curso específico para home studio na verdade vão ser dois cursos já era para ter saído esse ano e eu tive esse essa esse boom de outras necessidades aqui a gente vai tendo que se adequar não dá para fazer tudo ao mesmo tempo então isso vai cada projeto vai entrando aqui no nosso no nosso calendário vamos dizer assim aos poucos mas já a gente vai ter dois cursos aí específicos para quem quer montar um home studio e para quem quer transformar esse home studio no negócio então um curso mais técnico e específico que vai envolver acústica uma série de coisas e um curso mais voltado para negócio para pessoas que têm um estúdio e querem transformar esse home studio no negócio tá ok eu fico por aqui pessoal espero que tenha sido esclarecedor ou pelo menos motivacional esse vídeo que você entre nessa onda se você ainda não está nessa onda procure bons cursos procure pessoas que você confie para se formar porque essa onda vai crescer as pessoas que estão migrando né produzindo estão ganhando dinheiro né nós aqui da indústria da música graças a deus eu com os meus parceiros estamos conseguindo crescer no mercado é de maneira bastante profissional graças a deus o número de alunos tem sido razoavelmente bom tem crescido aos poucos vídeos e a gente está é trazendo novidades aí a cada período para que você consiga seja com os nossos conteúdos aqui no youtube seja através dos nossos cursos ou das mentorias enfim aquilo que você acredita que né e confia no nosso trabalho que você que a gente possa te ajudar então fica aqui o nosso contato não deixe obviamente dar uma força aí para o canal se inscrever no canal é clicar no seu like colocar o seu comentário aí e também faça isso a sugestão de temas quem sabe a gente vai a pegar um tema seu e fazer um vídeo aqui e falar seu nome enfim trocar ideias é sempre muito importante na live na no videocast de antes de ontem de quarta-feira uma pessoa não vou lembrar o nome agora me perdoe é sugeriu para gente se eu não me engano foi o o jonathan ou jones alguma coisa assim nos sugeriu fazer é para que a gente fizesse aqui em alguns videocast como se fosse reaction né ou seja a gente comentar músicas de inscritos aqui do canal então se você é uma pessoa inscrito aqui no canal e deseja nos enviar uma música para a gente fazer uma análise não é uma reação só de ficar escutando a música e falar se ela é bom ou ruim não eu vou fazer uma análise técnica vou colocar o áudio no logic vou colocar um um spam ali alguma algum plugin para análise de frequências vou fazer uma análise da estrutura musical vou dar minha opinião sobre diversos aspectos técnicos com visão de produtor musical então se você quiser participar dessa nova etapa aí que a gente tá fazendo os videocast e em alguns deles a gente vai ter um quadro de reagindo a músicas dos inscritos né mande aí a sua a sua track para contato arroba indústria da música ponto com.br esse é o e-mail da indústria da música se caso a música tiver maior né acredito eu que não que não seja não coberta um e-mail pode mandar via site o e-transfer.com entra lá é gratuito você pode mandar até dois gigas coloca o e-mail contato arroba indústria da música ponto com.br coloca o seu e-mail que através do site a gente também recebe aqui e aí a gente vai selecionar algumas músicas e independente seja do estilo eletrônico heavy metal qualquer estilo de pessoas que estejam inscritos a gente vai certificar de que essas pessoas estão inscritas obviamente vou lá vou dar uma olhadinha se você tiver inscrito a gente vai utilizar sua música aqui como é para entre aspas fazer algumas sugestões com olhos de produtores musicais para você tá ok fico por aqui um grande abraço saúde para todo mundo e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal abraço E aí E aí E aí E aí